Música As equipes de base do Botafogo jogaram neste feriado de Corpus Christi na cidade de Bebedouro, estádio Sócrates e Estamar. E as equipes Sub-15 e Sub-17 não se deram tão bem. O time Sub-15 conheceu sua primeira derrota na competição e o Sub-17 ficou no empate de 0 a 0. Começamos com o Sub-15, o gol do Botafogo, o primeiro da partida, após uma cobrança de falta do lateral Micael, a bola passou por todo mundo e entrou no canto direito do goleiro, 1 a 0 Botafogo na cidade de Bebedouro. Está aí o Micael comemorando o gol do fogão. O time da Inter Nacional de Bebedouro acabou fazendo o gol de empate, depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou e o jogador da Inter acabou chutando. A bola passou por cima do goleiro, 1 a 1. Aí a comemoração dos garotos da Inter Nacional. O Botafogo ainda é líder da competição na categoria Sub-15 com 20 pontos, 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Segundo gol da Inter, numa bobeira do zagueiro, a bola bateu no pé do jogador da Inter, no rebote, a bola bateu no travessão, ele foi lá e colocou na rede, fechando o marcador, 2 a 1 para a Internacional de Bebedouro contra a equipe infantil do Botafogo. O técnico Luiz Carlos Júnior falou após o jogo. É, a gente sabia que a derrota uma hora ia vir, ainda bem que veio no momento que podia perder, que tinha uma gordura para queimar, mas hoje o jogo é um jogo atípico, com um gramado muito difícil de jogar, muito encharcado. E agora vamos trabalhar para conseguir a vitória contra o Sertãozinho. A equipe Sub-17 do Botafogo fez um jogo até melhor que a equipe Sub-15, mas não saiu do 0 a 0. Um jogo bastante difícil, até pela situação do gramado, a chuva castigou o estádio Sócrates-Estamato. O Botafogo teve grandes oportunidades, como essa, já no segundo tempo do jogo, no rebote do goleiro, o atacante Renan chutou novamente em cima do goleiro, a bola foi por cima do gol. O Botafogo teve outras oportunidades ainda, também teve boas defesas do goleiro botafoguense, o Tales, que está nessa jogada aí. Mas o Botafogo ficou no empate de 0 a 0. Essa jogada era a trave de Wesley, uma chance perdida que o técnico Macalé lamentou bastante após a partida. Nós perdemos um número enorme de chances de gol, mesmo com o gramado ruim, mesmo com condições desfavoráveis, e perdemos muitos gols. O nosso time era para ter cuidado do jogo já no primeiro tempo. Enquanto a times assim, você não faz o gol, o adversário vai tendo fôlego. Na hora que você faz o gol, mata o jogo. E infelizmente nós perdemos muitos gols. Classificação agora, o Botafogo volta para a segunda colocação, como é que você vê a situação na tabela do campeonato? Em termos de classificação, está tranquilo. Nós vamos classificar em primeiro ou em segundo, eu não tenho dúvida disso. Minha grande preocupação é ver os jogadores evoluírem. A gente está fazendo um rodízio entre os jogadores, para que até o final dessa fase, todos os jogadores estejam em atividade. E isso está sendo muito bom. Obrigado, bom retorno, Ribeiro. Um abraço a todos, botafoguenses. Legal. É o Macalé falando conosco aqui direto do Sócrates Estamato, onde o Botafogo sub-15 perdeu para a Inter do Bebedouro 2 a 1, e o Sub-17 ficou no empate em 0 a 0. Aqui é o que há, Rafael Martinez para a TV Botafogo.